Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E no programa de hoje vamos falar mais uma vez de quadrinhos. Preparados aí? Então vamos lá! Muitas pessoas chegam até mim com interesse de começar em HQs, mas não sabem por onde começar. Pensando nisso, eu resolvi licitar aqui 5 das HQs mais importantes da cultura pop, HQs que são referência para qualquer autor e que tiveram enorme impacto na indústria do entretenimento quando foram lançados. Antes de começar, já digo logo que os dois primeiros lugares pra mim são Watchmen e Batman o Cavaleiro das Trevas. Essas duas HQs são muito importantes para o amadurecimento do gênero, mas por imaginar que muitos de vocês já iriam prever que eu falaria dessas duas HQs aqui nessa lista, resolvi fazer uma lista excluindo essas duas e substituindo por outras tão relevantes quanto. Então vamos lá? Bom, nosso quinto lugar aqui vai para All-Star Superman. Escrita por Grant Morrison e desenhada por Frank Kittley entre 2005 e 2008, All-Star Superman é considerada por muitos a melhor história do herói. Na HQ, Superman sobrecarrega suas células com energia solar após uma missão no sol, e isso acaba lhe envenenando. Então o herói descobre que tem só um ano de vida e passa a preparar o mundo para sua despedida. Essa HQ sensível aborda a missão divina do Superman de uma maneira jamais vista. Se você tem algum preconceito com o personagem, tenho certeza que mudará de opinião com essa história. É a melhor história do Superman e uma das melhores de todas as HQs já publicadas. Nosso quarto lugar vai para Maus. Escrito por Art Spurgeman, a HQ conta os horrores do holocausto, retratando os sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz. Em 1992, o prêmio Pulitzer, dedicado a pessoas que realizam trabalhos de excelência na área jornalística, foi dado pela primeira vez a uma história em quadrinhos. Ou seja, a história é a leitura essencial para quem quer saber um pouco mais sobre o que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Já que a HQ é um testemunho real, pois o autor se inspirou na vida de seu pai para escrever. Nosso terceiro lugar vai para Demolidor, A Queda de Murdoch. Essa foi uma das primeiras HQs que eu li na vida, e foi determinante para me apaixonar pelo gênero. Escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli, foi lançada em 1986. A história mostra uma antiga namorada do Demolidor, Karen Page, que no ato de desespero, vende a identidade secreta do Homem Sem Medo por uma dose de heroína. Então o Demolidor deve encontrar forças enquanto o Rei do Crime emprega todos os seus recursos para derrubá-lo ao ponto mais baixo e humilhante que um ser humano pode chegar. Agora vamos para o segundo lugar, que fica com Batman Ano 1. Mais uma ainda dobradinha a Frank Miller e David Mazzucchelli. Lançada em 1987, aliás, os anos 80 foram muito criativos para Miller, que depois ficou meio piradaço. Mas enfim, essa HQ reconta o início do Batman. Mas a HQ não é apenas isso, ela humaniza o herói. A narrativa faz você quase sentir na pele o que é ser Homem-Morcego. E é nessa HQ também que surge o Comissário Gordon definitivo. É pelos olhos dele que nós vemos Gotham City, uma obra indispensável para qualquer fã do Morcego e de HQs em geral. E o nosso primeiro lugar aqui vai para O Reino de Amanhã. Escrita por Mark Waid e ilustrada com arte pintada de Alex Ross, a HQ foi lançada em 1996. E ela é uma obra de arte. Ela mostra o universo DC 20 anos no futuro, onde uma nova geração de heróis perde o respeito pela humanidade. E passa então a fazer atrocidades, obrigando os heróis do passado a retornarem para tentar trazer a ordem novamente. O destaque fica para o Superman, que perde a fé na humanidade após o herói ficar muito popular entre as pessoas por matar friamente o Coringa. Era uma crítica às HQs do início dos anos 90, que mostrava os heróis cada vez mais sombrios e violentos. Esse GB tem que estar na estante de qualquer colecionador. Enfim, está aí, 5 HQs que são ótimas para qualquer pessoa que deseja começar a ler quadrinhos, ou para quem já lê e quer algo de qualidade. Em breve faço uma outra lista aqui, só que desta vez com quadrinhos mais alternativos. Enfim, esse Poligon Pocket vai chegando-se ao final. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui desse lado. E se você gosta do nosso trabalho, se você prestigia o que nós fazemos aqui nos Poligonautas, recomendo que nos siga nas redes sociais. Temos uma página lá no Facebook e também temos fotos no Twitter que estão aqui embaixo. É só nos procurar lá e nos seguir. Nós também temos um site de entretenimento que é o www.poligonautas.com O site dos Poligonautas que é atualizado a toda hora, do momento e do instante. Enfim, Poligonautas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!